Salve família de boa, como é que vocês estão? Tropa, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra trazer uma novidade muito da hora pra vocês, beleza? Lançou aí a versão beta, junto com a versão beta, trouxe um mapa muito top chamado Laser Dash Lendário, beleza? É esse mapinha aqui, tropa, olha que mapa sensacional, beleza? Chamei três influenciadores, o homem, o Toddynho e o Gu, tá bom? A gente vai fazer um 2v2 aí valendo geminha pra dar aquela entretira, aquele conteúdo brabo, tá bom? Se você for novo, se você for nova, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Deixa aquele like, metinha pra esse vídeo, é de mil likes... Mano, eu vou ser ousado, cara! Metinha pra esse vídeo é de mil likes, beleza? E essa, antes de qualquer coisa, mano, já vai lá na sua voz, já usa aquele código, o lookzinho é muito maneiro pra apoiar a gente, tá bom? E sem mais enrolações... Rapaziada, o Lomin tá no meu time, e o Toddynho e o Gu tão no outro... Boa, Lomin, boa, 1v2, maravilhoso! Já vamos que vamos, já começou o seu vídeo, tá ligado? O Lomin já tomou um bloco... Meu Deus, beleza? Pra dupla aqui ganhar, mano, vamos ver aqui o que vai dar. Tô um vendo, vai ser... O Lomin já tomou aquele bloczinho... Ah, é que eu vou voar aqui, tá bom. Boa, tropa, eu não sou muito bom nesse mapa não, velho, pra ser bem sincero. Nossa, pra ser bem sincero, eu sou vivo, tá? Eu tô jogando, tropa. Laser é o seu téssimo. Ainda bem, ô, diga, 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 diga. Vamos lá, gente. Bora, 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 foca no bloco, foca no bloco. Eu acabei trocando ali, mas... Quero ganhar, hein, quero ganhar, hein. Calma assim, com mil geminha, tô precisando, hein. Tô precisando, hein. Mil gemas, sai louco, tô aqui com zero. Eu tô falidaço, tropa, eu tô falidaço. Eu tô falidaço, filho. Tô com mil gemas na conta, 790. Meu Deus aí, peraí. Nossa, meu, pai. Eu tô ligado que o Gu já jogou esse mapa, mano. O Gu já tá... O Gu é bom, o Gu tá meio experiente. Tá meio experiente nesse mapa. Eu não sou muito, mas tá bom, vai, vamos lá. Cara, que mapa da hora, rapaziada. Mano, é muito legal esse mapa, papo reto, mano. E tem um versus dois. Mano, um V2, tropa, então um V2. Mas, mano, eu vou levar esse aqui pra nós, Jôminho. Eu vou levar esse aqui pra nós, mano. Confirante. Cara, imagina aqui. Boa, vamos. Cês são de sacanagem. Ah, vamos. Primeira rodada de 5 mil gemas aí, velho. Ó, 1 a 0 pra eles, tá ligado? Bora pra próxima. Bora, pessoal. Vamos lá, segunda rodada, beleza. Pô, velho. Já tomamos 1 a 0 aqui. Tomamos 1 a 0, mano. Foi o Toddynho, o Gu, que me amassou. 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 Foi. Acho que foi, mano. É tipo assim, eu passei ali, eu te dei um bloc, né? Acho que foi tipo um bloc, não foi? Foi. Foi bonito, cara. Na moral. Mano, essa skinzinha é muito legal de jogar, cara. Paco correto, mano. Vamos lá, hein, trofim. E pior que isso daqui que a gente tá é levinha, né? Homem Geek. Sabe o que eu achei legal nessa skin? Essas asas delas, assim, esses negócios de luz, assim, do lado, ó. Tá vendo? Ah, é da hora. As espadas, é legal. As suas também, ó. Combinou, ó. Combinou, cara. Mano, olha que você vai pensar nesse esquadrado. Parece que você não vai bater no teto aqui, assim, ó. Nossa, cara. Não é... Nossa. Nossa. Esse errou pra mim, meu Deus. Peraí. Peraí. Peraí, antes. 2 mil panões, cara. GG. Mano. Nossa, já era. GG. Não, não, vou lá, vou lá, Augusta. Quase, quase, quase. Quer dizer, Gu, vai, Gu, vai, Gu, vai, Gu. Cara, imagina, rapaziada, se a gente consegue gerar o vencer desce. Chora não, chora não, Gu. Manda, manda a cara, manda a cara de GG aí, cara, que você vai vencer. Manda a cara de GG. É, tá mandando carinha de choro, marinha de choro, dá, fica na ideia. Beleza. Cara, na moral, rapaziada, vamos tentar durar um belo de um tempo aqui pra mostrar pra galera esse mapa. Nossa. Nossa. Que isso, cara, meu, esse Gu é muito chato, mano. O cara jogou esse mapa direto. Foi muito engraçado, mano. O, 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 o que falou assim, vamos tentar durar um tempinho, né? Ah, não, vamos, vamos contratar outro cara, a 15. Não, o, 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 é bom, mano. Então, mano. O cara vai estar jogando esse mapa, velho. Ok. Ah, olha isso, mano. Meu Deus. Boa, mano. 2 a 0, velho. Cara, o bom dessa atualização é que agora volta o cronômetro lá em cima. De verdade. Eu achei muito top, mano. Agora você vai saber, tipo... Tá 2 a 0 aí, né, trofa? Vamos lá, hein? 2 a 0. Verdade, mano. Tipo, isso vai ser legal, né? Você viu que lá em cima também, lá na aba inicial, agora tem um negócio, dá pra saber nos mapas qual que é? Record. O tempo, recorde. Isso vai ser legal, né? Será que o recorde vai ser, tipo, por top, assim, professor? Eu não vi isso, não. Tipo, um recorde. Depois você olha lá em cima. Sabe o lugar que ficava o ranking? Não é mais um ranking lá agora, lá depois. Não, o que é verão? Não, não é decoroso, não. É, tipo, mapa de tempo. Quem faz mais tempo, assim, quem faz mais rápido, tipo... Vai ser só mapa de corrida, né, que tá lá. Eu vi lá. Mas tá... É tipo, quem faz mais tempo, por exemplo. Ah, Lost Tem, por exemplo. Quem faz mais rápido, entendeu? É menos tempo, no caso. É menos tempo, né? É menos tempo isso, no caso. Entendeu? É tipo isso. Caramba, que dá hora, velho. Eu vou dar uma olhada depois. Depois você dá uma olhada. É bom que isso vai ser legal. Aí eu já mostro pra galerinha aqui do vídeo também, mano. Ó, tropa. Já vou mostrar pra vocês aí o novo ranking, tá bom? É isso, mano. Depois a gente mostra aí também. Isso, isso. Vai ser divertido, velho. Ô, foi só eu que estranhei ou vocês também? Que a Skopelli não trouxe emote novo? É verdade, mano. Ele sempre traz. Faz tanto tempo que não acontecia isso, de atualizar e não ter emote? Será? Opa. Será que ficaram sem ideias pra emote? Nossa, eu passei no laserzinho. Tadinho, foi? Tadinho, foi? Foi, tadinho, foi. Boa, boa, boa. Vai, Gu, vai, Gu. O Gu já começa com as cara de chorando, ó. Já começa com as cara de... Ó, cuida desse aí trola, esse aí trola. Esse daqui é um dos que trola, né? Esse é perigoso, cara. Meu Deus do céu. Pode pular? Ah, não podia pular só. Nossa, o que é isso? Tá vendo aí, não pode pular, mano. Trontei. Não, meu. Nossa, não, não é porquê. Não, zero, meu Deus do céu. Três, vamos ver. Três, vamos ver. Três, vamos ver. Rapazada, cara, não, peraí. É nossas primeiras vezes nos mapas, velho. Não, dá um desconto, velho. O Gu joga esse mapa de desconto. Família, eu vou mostrar pra vocês o novo... A nova classificação, tá bom? Você vai clicar lá em cima. E vai tá aqui, ó. Deixa eu botar em português, pra vocês entenderem alguma coisa. Ó, português. Ah, é português, ó. Ah, aqui, ó. É, classificações de amigos. Mas é só dos amigos, ó. Agora o tempo se registra em todos os mapas de corrida durante o jogo normal, os eventos, os torneios e os jogos de grupo. Todos os tempos serão registrados e gravados nas classificações. Eles estarão ter dois ou mais amigos para exibir os recordes após a conclusão de uma ronda. A funcionalidade de regiço de tempo pode ser ativada nas definições, mas os recordes de jogadores serão mantidos e exibidos nas classificações relevantes. Caramba, que da hora, velho. Então, tipo assim, você vai conseguir ver aqui, tipo, os tempos mais rápidos dos mapas de corrida, velho. Da hora. Bom, vamos voltar pro vídeo. Cara, tamo tomando 3 a 0, velho. Que vergonha. Bora, família. Vamos que vamos. Acabei de mostrar pra vocês aí o sistemazinho novo, né, de mapas. E vamos reagir aqui, velho. Porque 3 a 0 mesmo. Bora lá, pessoal. Tá tenso o negócio. O Lugu aqui tá profissa nesse mapa. Não, o Lugu tá carregando, rapaziada do céu, velho. Eu vou criar um torneio desse mapa e vou chamar o Lugu, velho. Aqui é isso, velho. Por isso, se vocês apoiam o torneiozinho desse mapa, já comenta aí nos comentários. Cara, vai ter louco. Olha o Lugu fazendo burla, velho. O Lugu, que isso, mano. Dá pra passar por baixo. Meu Deus. Olha esse cara, meu Deus. Olha esse cara, mano. Esse cara. Ele podia errar a burla, velho. Boa, tadinha. Esse é o melhor. O retorzinho hoje, né, velho. E aí, o que é o que é o Lugu? O que é o Lugu? O que é o Lugu? Não, o Gigi, contou, tá ligado? Contou. 3 a 1, B. Não vem que não tem. E ninguém mandou brincar. Vamos ver quanto que a gente consegue fazer? Bora, bora. Vamos ver quanto tempo a gente consegue. Vai, vai. A gente morre ali. Ah, vai lá, o Lugu, que vem. Não, mano. Essa foi engraçada, hein. Eu tô pegando o algoritmo desse mapa agora. Beleza, eu também tô, mano. Eu já tô apreendendo aqui, ó. Eu só não vou tentar fazer o que o Lugu tava fazendo, velho. Porque vai dar ruim. Marabalíssimo. Vai dar ruim. Ó. Como que eu tô batendo o seu recorde, mano? Não, não vai por aí, não. Nossa, que susto, velho. Eu jurava que você ia dar um 10. Eu recordei há 2 minutos nesse mapa. 2 minutos? Uma máquina aqui. Pera aí. Ó, nós vai zerar. Confira. Não, vamos zerar, capa. Vamos zerar, na verdade. Mano, o problema é quando aparecer aquele laserzão, velho. O cara fica confundido. Pô, cara. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Ah, velho. Aí vai lá, Tchum, aparece o cronômetro. Vai, que eu vim. Vai, Luke, vai, Luke. Vai, Luke, primeiro. Foi, 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 foi. Faz umas burlas aí. Ó, foi isso aí, ó. Esse aqui, esse aqui. Esse aí, hein. Nossa. Vai. Vai torneio nesse mapa, vai ser só o ouro, hein. Nossa, imagina. Nossa, não. Mas olha isso, cara. É muito, tipo, muito rápido, né? Mano, meu Deus. Nossa, é muito rápido, cara. É muito rápido, não dá nem tempo. É muito rápido. 3 a 1. Vamos de volta. Vamos lá, 3 a 1. Cara, vamos tentar durar, rapazera. Vamos tentar zerar esse mapa. Meu pra perceber que é muito difícil, muito difícil mesmo. Aparece uns lasers assim, ó. Do nada, sabe? O dado vai aumentando. Então, velho. Meu Deus. Vai aí. Opa. Fih, ó aí, ó. Todinho do céu, velho. Meu amigo. O dia já tá... O Gu tá carregando, filho. Se ele não fazer as burlas... O Gu mochilinha tá, pô. O Gu mochilinha, Gu. O mochilinha tá carregando. Agora não vai dar por Gu, não, hein. Não, agora vai dar. Agora vai dar. Vai lá, Gu. Já estamos aqui. Me presenta, Gu. Mostra. Tá pegando ritmo já de jogo. Tá pegando ritmo, né? Beleza. Cara, os pirulitos virou laser. Que da hora. Nossa, esse pirulito virou laser, mano. Isso aí engana aí no começo, porque a pessoa vai achar que é o... É, velho. Porque, tipo, a mente da pessoa já tá acostumada... É, já tá acostumada. É, é, é. Ai, foi o que aconteceu agora. Foi, não foi. Não foi o que aconteceu agora. O Gu achou que o... 3 a 2, não podia ficar de gema, tá vindo, troll. Cara, não, na moral, rapaziada, o que tá... Mano, isso daqui, velho, é muito troll, aquele vlog também. É muito troll. A pessoa vai de bolcão. Mano, é muito troll, porque a pessoa já tá acostumada. Isso, exatamente. A pessoa já tá acostumada. A passar. Imagina isso em torneio, o quanto de dropação que vai ter. Cara, imagina isso em torneio, mano. A dropa. Quem vai se torna? Vamos subir a hashtag volta a torneio, beleza? Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, velho, comenta nos comentários. Hashtag volta a torneio. Vamos subir essa hashtag, pelo amor de Deus, velho. Imagina, ô, Luque, já tem dois mapas, hein, pra ir torneio, ó. Tem esse e o, como chama? O BD Times também, né? O BD Times, velho, imagina. O BD Times no torneio, né? Mano, isso é uma coisa. Sumiu o laser na esquerda. Olha, não tem mais a barreira. Ah, na verdade. Por que será? Será que quando zera, tipo, fica tudo? Some tudo? Cês tem que tentar zerar aí. Nossa, agora tá muito difícil, hein, mano? Tá muito difícil. Ô, fica, toma cuidado, hein, mano. Porque do nada vem um laser aí, ó. Vai bem. Do nada vai vir um laser aqui, Luque. É, quer ver? Do nada vai vir um laser. Fica olhando. Olha lá, já tá chegando o laser. Nossa, quanto laser, meu Deus, cara. Tá doendo o olho aqui. Meu amigo. Fica aí em cima. Não. Eu acho que... Olha lá, subiu no outro lado também, parece. Ó, tá vindo na diagonal. Beleza, boa. Não, amor. Nossa. Tá vendo? Ele vem te comendo. Ele vem te comendo, velho. Ele vem te comendo, velho. Cara, na moral, tropa, tamo melhorando. É, tá melhorando aqui. Melhorando aqui, velho. Mas, cara, eu acho que esse mapa foi um dos... Acho que foi um dos mapas mais difíceis, assim, no começo, assim, pro pessoal. Cara, eu vou fazer um vídeo, velho. Record no laser dash tendário. Mas isso é apenas no próximo vídeo. Vamos continuar isso aqui. Família, 3x2, beleza? Ô, Bim, chegamos, cara. Os caras deixaram a gente chegar. E a gente chegou, meu Deus. Deixaram a gente sair aí. A gente vai ter que meter marcha agora agora. A gente vai ter que, ó, vai ter que tacar esse aqui, ó. Mano, que engraçado que o Toddynh dura 10 segundos aqui. Ele vai morrer daqui a pouco. Eu achei que tava pior. Meu Deus, velho. Nem tá focando, não, esse menino. Ah, que que eu falei? O que que eu falei, velho? Ah, não. O que que é isso, rapaziada? O que aconteceu? O Toddynh já foi de F. O Toddynh já foi de F, velho. Ah, mano, que que é isso? Eu gostaria de falar. Não, meu amor, não. Tá igual o nosso vídeo. Eu comecei a jogar bem. Eu tô jogando bem. É, aí, é a mesma coisa do vídeo, né, né? Não, você começou me quebrando, velho. O bloquinho começou me quebrando. Nossa, o Gu caiu naquele lugar de novo. Naquele lugar de novo. Nossa, o Drô. Ô, meu Deus, foi 2x27, mano. Bora, 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 bora. Vamos bater esse velho. E já não tá na cabeça, assim, que você parece que você vai pular, né? É, já tá na... É, tipo, automático do cérebro, mano. O Gu já tava ali, ele já foi pular direto. Por quê? Porque ele já... Entendeu? Já é acostumado com aquilo, já. Vai estar acostumado, entendeu? Como? Ai... O 6 aí vai demorar o rapaz e eu aqui, velho. Me matando. Ah, o 6. Não, foi muito engraçado o quê? Quer ver? O todinho vai durar 10 segundos. Pô, tá vendo? Olha aí, ó. Mano, esse laser é muito troca. Tem como, velho. Esse laser quando o 4 já era. 3x3, tá bom? Lembrando, quem chegar a 5 primeiro é válvulo. Olha, ô, Min. Tão deixando a gente sonhar, cara. 3x3, velho. Da hora. Tamo tomando 3x0 e foi pra 3x3. Rapaz. Rapaz, eu tô sentindo o cheirinho da 5 mil. Fim, cê é louco. Opa, bota ele concentrar aqui agora, rapaziada. Até o todinho mutou, Fim, pra se concentrar. Ô, mano, cês tão me ouvindo? Tô sim. Ah, que susto, velho. A galera tá concentrada. Mano, não é possível que o Toddy morreu de novo, velho. Eu não acredito nisso. Já foi. Cara. Mano, eu... Não, não. Eu até mutei aqui, cara, pra... Pra eu tentar... Não, não é possível isso, cara. Mano, cê tá numa relação de amor e ódio com esse mapa, velho. De verdade. Cara, eu já sei louco, mano. Esse mapa... Meu Deus, cara. Eu comecei jogando bem esse mapa. Aí depois parece que esse mapa... Não sei, cara. Cara, você me humilhou no bloco na primeira partida. E eu também fui humilhado no bloco. Foi, mano. Depois cês tão virando, cara. É a virada. É a virada. Mano, e eu que só apaixonado no LaserDest, velho. Assim, tipo, dei todos, assim. Eu acho que foi o mais difícil, assim. Tipo, não sei. Parece, assim, tipo... E vai ser o mapa mais... A gente ativou vários mapos, assim. Nossa, mano. Nossa, mano. Que bloco, meu Deus. Caralho. Entramos na cabeça dos caras. Cê é louco. Ah, não. Que virada, rapaziada. Meu amigo. Agora vamos tentar bater nosso recorde, hein, rapaziada. Não, vamos tentar bater nosso recorde. Olha, mano. Olha o resultado que tem isso aqui. Nossa, olha isso. O problema é... É, olha aí. Eu acho que é uma... Nossa. Sabe qual que é uma é complicada? Eu acho que é esse negocinho azul em cima. Isso aí que quebra. Ah, e agora? Esse negocinho azul que quebra. Tá vendo? Tá vendo? Esse negocinho aí. Vai, vai. Faz a briga. Nossa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Eu sou o melhor. Vem retinho aqui, vem retinho aqui. O Luke, pode deixar ele passar. Ele passa por cima. Não mata. Isso, isso. Mano, a gente tá indo muito bem. Acabei de descobrir agora. Ai. Ai. Nossa, mano. Ai, meu Deus. O cara tava muito top, tá ligado? O Luke, já tá pegando habilidade, hein. O Luke já tá na... Já tá habilidoso no lápis. Já tá habilidoso, enfim. Tropa, quatro, três. Se a gente fizer agora, acabou. Ô, minho. Só duem a essa. E a gente leva pra casa cinco mil geminhas, beleza? Vambora, cara. Não vou perder, não. Mano, eu acho que o Guno é mais fácil pra mim, filho. Eu já tô numa habilidade aqui, ó. Tchau, obrigado. Pincel, louco. Ô, todinho. Vamos ajudar teu amigo aí, todinho. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou. Ai, meu Deus. Olha, olha, todinho. Todinho. Opa. O hominho tá me ouvindo? Uai, tropa, tem alguém me ouvindo? Eu tô. Ah, tá, velho. Ouvidos. Ah, fala comigo então, do hominho. Porque o hominho sumiu, velho. Sumiu. Bora, mano. Você é louco? Eu tô concentrado aqui também. Todo mundo concentrado, filho. Você é louco. Não posso. Você é louco. Você é louco. Não é um nervoso esse meu pai. Tô sentindo, mano. Tô sentindo que a gente vai bater. Agora vai, agora vai, hein. Boa? Você é louco? Que profissional, mano. Boa. Opa. Boa. O hominho caiu. O hominho caiu. Boa, o hominho. Morreu? Morreu. Relaxa, meu. Ah, foi mal, velho. Foi mal, foi mal. Não, não, não. Relaxa, filho. Relaxa, tá comigo. Tá com luz, né? Eu virei o louco. Relaxa, agora. Eu virei o louco aqui, meu lindo. Relaxa. Relaxa que tá na mão do Luke, rapaziada. Relaxa, pô. Aqui é o pai. Aqui é o pai, filho. Aqui é o pai. Boa. Mano, você acha que eu vou ter medo pra esse... Pra esse... Pra esse... Nossa, que troque do Luke, mano. Nossa, mano. Boa. Todinho já foi. Não vê um, não vê um, mano. Não vê um, hein, rapaziada. Luke! Não, não vê um, hein, rapaziada. Não, não vê um, hein, rapaziada. Nossa, 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 nossa. Robin, 5 a 3, meu de um. Boa. Família, é isso, beleza. Resgatamos aí 5 mil gemas. Coisa boa demais, tá ligado? Vamos criar aqui a última, tá bom? Só pra gente tentar bater o nosso recorde. Se eu não me engano, o nosso recorde foi 2 minutos e 27, tá bom? Vamos tentar bater esse recorde aí, fi. Vambora. Bora. Toma, ele tá de embora. 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 Toma, vai. Toma, vou lá buscar o Nescau, peraí. Vou lá, vou lá, vou lá buscar o Nescau. É o melhor desse mapa, fi. Não, não tem o que fazer. Bora, o menino. Bora, o Luke. Não, nós dois aqui é os melhorzinhos do mapa, mano. É o Luke e o Luke ficou bom. Eu ainda tô lá mesmo. Opa. Nada, mano. Você fez o recorde comigo, pô. É. Beleza. Mas isso aqui vai dar bom, vai dar bom. Não, já deu, já. Já tacou um minutinho. Rapaz, é pelo menos 3 minutos, mano, sai feio. Isso, 3 minutinhos. Cara, já é meu novo mapa preferível, rapaz. Boa, boa. Rapaz. É, é você e eu de novo, amigo. É, é você e eu de novo. Mano, vocês pegaram a manha, pô. O cara pegou a manha aí, filho. Você é louco. O Luke pegou, né? Ai, 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 ai. Será que o Hugo foi puxado? No meio desses blocões, velho. Acho que não, né? É, acho que tem que ver já. Vamos pular por aí, hein? É, filho. O Hugo falou que foi puxado. A gente percebeu, mano. Falou que foi puxado pela minha net. No meio do rapazinho. Ai, parou. É, rapazinho. Ah, você é doido. Tô tomando nesse calzinho. De caixinha, geladinho. Ó, pode ficar parado aqui. Ó, não pode pular, velho. Esse mapa, mano. Esse mapa dá uma ilusão de ódio, tá ligado? Mas, amiga, é isso, tá ligado? Fly vizinho. Fly vizinho. Fiquei o seguinte, vai ter um pouco aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, deixe o like, compartilha. Tamo junto, é nóis. Dá um salve no pro vídeo, filho. Salve, hein, filho. É uma missão, não. Eu vou sair com a minha geminha, que eu tava falidão. Coisa boa demais. Que jeito. Também tá vindo. Obrigado. Tchau. Tchau.